Até o próximo sábado, a Marinha do Brasil realiza a segunda edição da Operação Amazônia Azul, que intensifica as atividades de inspeção, fiscalização e reprime atividades ilegais nas chamadas águas jurisdicionais brasileiras, que incluem rios, lagos e a costa do país. Participam desta operação cerca de 15 mil militares, 50 navios, 10 aeronaves e 200 embarcações. Neste período, os navios da Marinha do Brasil vão realizar atividades vinculadas ao patrulhamento e inspeção naval em diversos pontos do país. A operação conta com o apoio de instituições como a Petrobras, a Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal, além do IBAMA, da Força Aérea Brasileira e do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Este treinamento tem o objetivo de capacitar os militares da Força Naval para atuar em grandes eventos, como os Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto